Música Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Música Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Música Sim, sou muito louco Música O único Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz E não é feliz Música Amém.